Bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais uma aula aqui de orientação de estudos do 2G, no Salote. Eu tava esperando uma encomenda hoje, mas eu acho que ela nem saiu pra entrega. E, bem, na verdade eram duas. Uma chegou e a outra não saiu pra entrega, então... Tô meio assim, né? Será que vai chegar a saída? Não vai, né? Acho que não vai, né? Que é um problema porque amanhã eu não vou poder receber, né? Já avisei. Já avisei meu horário, já avisei o dia, né? E já tentaram entregar esse negócio duas vezes outros dias, é isso que o entregador só tem amanhã livre e de manhã eu tô trabalhando. Eu não posso receber. Então eu fico assim, será que eu vou receber? Será que eu não vou receber? E como não é correios, correios tem aquele esquema de se você não consegue receber, eles deixam numa agência e você pega, né? No caso de empresas contratadas, eu não tenho a minha ideia. Se tem algum galpão, alguma coisa assim, que eles passam endereço pra você ir buscar e lasque-se e tal, ou se eles fazem nova tentativa ou o quê, porque os caras são idiotas, né? A coisa vai voltar pra loja, eu vou ter que comprar de novo. Essa limite das coisas, pode ser que eu tenho que comprar de novo. Eu compro, né? Ainda pego o mais barato ainda, se eu bobear. Sei lá, brincadeira essa parte. Enfim. Bora pra aula de hoje. Tô aqui meio bagunçado, mas a gente tava falando de Hilme, né? David Hilme. Onde a gente tinha parado. Deixa eu ver aqui. Errou, David Hilme. Eu não lembro onde a gente parou, eu lembro que a gente tinha parado por aqui. Deixa eu ver num vídeo aqui, interno da gravação aqui. Cubro já, peraí. Coisa certinha aqui. Verar o som. Leu até... Onde, filho? Pelo menos até aqui. John... Ah, eu já sei, né? Eu já leio. Já sei. Já sei. Já sei. Tá. Então a gente parou aqui. Exatamente aqui. John Sarley. A gente não leu John Sarley. A gente leu até aqui. Eu não lembro como é que tava a vibe desse filósofo aqui. Eu não lembro como é que eu tava debatendo com vocês. Deixa eu pensar. Eu vou lendo. E vou tentando rememorar, né? Trazer memória. Algumas coisas de David Hilme pra saber qual era o assunto. Tava falando de Kant. Ah, lembrei um pouco. É, causalidade, tá? Lembrei. Um caso que ele é um cético. O David Hilme é um cético. Ele tava tendo problemas com a negação da sua teoria. E a reelaboração da sua teoria posterior aos comentadores. Os comentadores mais longínquos, pode dizer assim. Ou mais recentes, no caso. Longínquos dele, no caso, né? Recentes, no caso da gente. Mais próximos da gente. Então, reformulamos a filosofia como uma filosofia mais pragmática. Mais empirista, mais científica e menos abstrata. Meio mundo das nuvens, pode dizer assim. E vamos ver até onde a gente consegue ir. Não até o fim, com certeza. A gente não vai terminar isso hoje. Mas vamos ver até onde a gente termina. Termina. Até onde a gente chega com o Hilme, tá? Semana passada foi uma semana de pausa, né? Por causa do feriado. E é por isso também que eu tô mais anuviado do que normal. Mas bora lá, então. John Sarley refuta a imagem ruminiana de que nunca percebemos causalidade ou causais. John Sarley é um filósofo, analítico, escritor norte-americano. Foi professor emérito da Universidade de Berkeley, Califórnia, Estados Unidos. Ele é membro da Academia Americana de Artes e de Ciências da Academia Europeia também. De Ciências e Arte destinatário de oito títulos. E tal. O cara é recente, contemporâneo. Por isso que eu falei, comentadores mais recentes. O cara que não morreu ainda, tá? Ele é recente. Tem lá seus 60, 70 anos. Mas ele refuta a imagem ruminiana de que nunca percebemos causalidade. Ele tá aí contra Hilme. Ele vai contra. Ele não é a favor de Hilme. Ele é contra Hilme. E defendendo que existe causalidade, tá? Ele é um filósofo da ciência também. A sua primeira prova de que nós percebemos e temos experiência de causalidade o tempo todo é a gravidade. É uma força fundamental da física, né? Aliás, eu esqueci de gravar a tela, né? Tem que cortar a webcam e gravar a tela, pessoal. Eu esqueci. Ah, vacilo. Compartilhar a tela. Se não compartilhar, você não acompanha comigo. Como eu sou anta. Sei lá. Tô dormindo. Agora vai. Aqui. Estamos aqui. Agora vocês estão vendo isso. Agora vocês estão acompanhando comigo. Mouse aí. Lápis. Então, ele refuta a imagem ruminiana de que nunca percebemos a causalidade. A primeira prova de que nós percebemos... Então, a experiência da causalidade é o tempo. O tempo todo é a gravidade. A causalidade do tempo todo é a gravidade. É a força. Paraca. Uma das quatro forças da natureza. O eletromagnetismo, a força nuclear forte, a força nuclear fraca. E a gravidade. Pela teoria geral da relatividade Einstein. Segundo a qual o fenômeno é uma... Blá, blá, blá. Não interessa. Sarli, que é um filósofo muito famoso, diz que este é um caso de causalidade constante. Tal qual todos os tipos de crescimento, envelhecimento ou outras formas de processos biológicos que vão ocorrer no corpo humano. Sarli acredita que estes são exemplos de forças causais. Em segundo lugar, Hume, no caso, voltando para Hume, argumenta que toda declaração causal deve instanciar uma lei universal. Sarli considera essa proposta falsa, porque não há nenhuma conexão necessária por conta de alguma lei entre dois eventos. Então ele usa ali uma tangente, ele sai pela borda da estrada e fala, não precisa ser universal não. A lei de causalidade pode ser restrita, causalidade restrita, onde ela acontece em conexões pontuais e não tem necessidade necessária de leis entre eventos. Ou seja, de uma física universal. Pode ser uma lei particular ali de causa e efeito restrita, no caso. E aí, em terceiro lugar, Sarli refuta a visão ruminiana que a causação intencional é um caso ilusório. Sarli diz que a causação intencional não é uma ilusão, pelo contrário. Ele acredita que a causalidade intencional é o caso mais básico de causalidade, onde nós realmente experimentamos o paradigma de nós mesmos fazendo coisas acontecerem ou acontecer. E as coisas acontecendo conosco. Por causa de uma espécie de volição, uma vontade, uma intencionalidade, um impulso, um desejo, uma espécie de potência inercial exercida por entidades causais. Eu não vou defender partes nesse debate, ainda mais porque eu não conheço as minúcias do debate, nem de Hilme e nem de Sarli. Mas eu acho legal pensar de maneira mais cética e abrangente, em certo sentido. Levando que causalidade não seja uma regra, mas sim uma perspectiva de interpretação e uma leitura intelectual que correlaciona eventos com significados. E esses significados são entendidos como causais e temporalmente, digamos, determinantes. Mas no sentido de que o que você entende por entropia, que é o caos, na verdade a ordem se tornando mais e mais caótica, não é reversível. Se a entropia não é reversível e sempre estamos indo da ordem para o caos, podemos dizer também que estamos indo do passado para o presente e do presente para o futuro. Uma temporalidade de organização e essa temporalidade de organização é uma temporalidade de relação, onde as coisas afetam uns mais as outras e nesse sentido elas propagam um efeito. E esse efeito é um encadeamento de energias que se, entre aspas, modificam, se transformam em existência. E eu não acho legal essa visão tão determinista de realidade, de compreensão antropocêntrica, porque o ponto de partida para você compreender tudo isso aqui é criar uma instância de ponto de fuga. Esse ponto de fuga para o Sarli, ele é a aceitação do conceito de intencionalidade, ou conceito de causação por interação entre forças. Ele está abraçando um princípio axiomático do entendimento de significado na realidade. O Hume não, o Hume é cético e não abraça um ponto de fuga. Ele fala que a gente tem uma percepção ilusória, ou pelo menos, talvez, errônea, errática, de eventos mundanos. Já o Sarli não, o Sarli é um, digamos, um sábio, um iluminado. Alguém que descreve a verdade, alguém que está a par da verdade, ou pode, pelo menos, acessar a verdade. E acessar a verdade, acessar a causalidade. Eu, particularmente, não consigo defender nenhum dos lados de maneira fixa, assim, forte, né? Mas eu tendo mais para o ceticismo do que para uma verdade crível e material que consiga captar a causalidade de maneira densa, tá? Mas é uma perspectiva minha. Eu não tenho certeza absoluta. Mas vamos lá, o problema da indução. Aí volta para o Hume, né? O problema da indução, que é um dos debates, é uma questão filosófica que ele trabalhava, né? E é, literalmente, a causalidade indutiva, né? A causalidade de um evento gerar outro evento, outros eventos que têm uma espécie de conclusão necessária na observação, né? É indutivo, não é dedutivo, é indutivo. Você observa e interage com a experiência, e não necessariamente com apenas a entendimento da vida, da existência, o entendimento dos fatos, né? E aqui começa. De fato, o termo indução não aparece no argumento de Hume. Então, Hume nem trabalha com esse termo. Nem no Tratado de Natureza Humana, nem na investigação. É outro livro que ele escreveu. A preocupação de Hume é com as inferências que se fazem nas conexões causais. Então, não é a indução, são as inferências. Inferências são significados, são como se fossem as pontes entre um evento e outro evento. Entre uma realidade e outra realidade. Entre uma causa e um efeito. Então, você tem uma ponte que conecta um ao outro. No intelecto racional, é como se as coisas funcionassem como causa e efeito. Uma bola de bilhar bate na outra, isso causa o movimento da bola de bilhar, transpondo a energia de uma para a outra. Que é o que a gente entende por transformação da matéria. Só que aí, no Hume, essas inferências de transformação da matéria, não são conexões causais. As quais, segundo ele, são as únicas conexões que podem nos levar além das impressões imediatas da memória e dos sentidos. Então, ele está criticando as memórias e os sentidos, criticando a nossa perspectiva limitada como observador do mundo observado. No entanto, a diferença entre essas inferências e o que hoje conhecemos como indução é mera questão de terminologia. Como eu falei, indução é a observação pragmática da transformação da natureza. E, no caso, a própria palavra inferência é quase um sinônimo. Ela está inferindo através da observação que a natureza se transforma. E, nisso, ela vê o movimento, a direção da transformação. E a direção da transformação é o que você entende por causa e efeito num evento. Um evento de transmissão de forças. E aqui, Hume divide todos os raciocínios em demonstrativos, no sentido de dedutivos, que é a demonstração racional, mental, e probabilísticos. Referindo-se à generalização. Generalização é quando uma coisa acontece várias vezes, você entende o significado dela deduzindo esse significado, mentalmente falando, usando a sua mente para compreender a realidade, e não induzindo através da interação experienciativa da realidade. Então, ela segue das premissas, logicamente, das suas premissas. Ou seja, é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Então, temos uma dedução. Se, por exemplo, as coisas se movem, e é entendido que elas se movam, e isso é a premissa, a conclusão é que as coisas causam efeitos em outros ambientes. Se uma pedra se move em direção a um vidro, com tal velocidade, tal força, tal peso, tal massa, ela acerta o vidro e é dedutivo, dá para deduzir que o vidro vai quebrar. A gente não precisa experienciar isso, a gente vai deduzir. É uma simbologia mental, é um raciocínio demonstrativo. Os probabilísticos, quer dizer que a probabilidade do vidro quebrar depende da velocidade, da força, do ângulo, da densidade de resistência do vidro, sei lá, das propriedades químicas do vidro, entre outras coisas. E probabilisticamente, referindo a generalização, em todos os eventos que a pedra for arremessada contra o vidro, provavelmente, com muita grande certeza, 99% das vezes vai quebrar o vidro. Então, é uma probabilística, beleza? Uma probabilidade. Por indução. E é por indução por quê? Porque você experienciou uma vez. E daí você, por indução, diz que, dedutivamente, a indução é correta. Tá? Então, um raciocínio do tipo causa e efeito, um raciocínio que foi basado numa experiência, que se manteve como um conhecimento. Tá? E esse é o ponto. Todos nós cremos que passado é um guia confiável para o futuro. Por exemplo, as leis da física descrevem como as órbitas celestes funcionam para a descrição do comportamento planetário até os dias de hoje. Desse modo, presumimos que vão funcionar para a descrição no futuro também. Então, você vê ali o cosmos, né? A lua girando em volta da... Na verdade, ela está já estacionada em volta da Terra. Ela não está girando. Ela está girando em volta do Sol junto com a Terra. Mas você pode pegar outros planetas, asteroides e tal, que tem uma constante, uma constante cosmológica. Essa constante é causal. Então, você imagina que no passado era assim, no presente é assim e no futuro será assim também. Então, estamos presumindo que vai funcionar para a descrição no futuro. Mas, como podemos justificar essa presunção? O princípio da indução, talvez, que é a experiência? Mas não podemos experienciar uma coisa que não aconteceu ainda. Então, como é que a gente prova que a indução do passado é uma indução para o futuro? Esse é o ponto, né? Hume sugeriu duas justificativas possíveis e rejeitou ambas. A primeira justificativa é por razões de necessidade lógica, razões dedutivas, razões demonstrativas de raciocínio, lógica. Então, mentalmente falando, o significado se mantém. O futuro tem de ser semelhante ao passado, porque a gente entendeu o passado e o futuro é reflexo do passado, segundo isso, né? Mentalmente falando. Porém, Hume nota que podemos conceber um mundo errático e caótico, onde o futuro não tem nada a ver com o passado, ou, então, um mundo tal como o nosso até ao presente. Um mundo tal como o nosso, presente, até o nosso presente. Até que, certo ponto, as coisas mudam completamente. Então, ele está dizendo aqui, ó, do nada o Sol pode sair da órbita, do nada o planeta Terra pode sair da órbita, do nada as coisas mudam e não tem como explicar isso. O futuro não está determinado por uma causalidade de controle indutivo, onde você induz, através da experiência do passado, que aquilo se mantém no presente e no futuro. E esse é o primeiro argumento dele. E é um argumento forte, de fato. A segunda justificativa, mais modestamente, apela apenas para a segurança passada da indução. Sempre funcionou assim, por isso é provável que continue a funcionar. No entanto, como o Hume lembrou, essa justificação apenas usa um raciocínio circular, justificando a indução por meio de um apelo que requer a indução para ter efeito. Então, digamos que você, de um ponto de vista do presente, fala, olha, no passado era assim. Será que era assim no passado mesmo? Aí você não consegue provar, mentalmente falando, né? Porque você não está experienciando, né? A experiência é o presente. Então, você, por indução, fala, ó, se no presente é assim, eu estou localizando a causa do evento. E nisso, eu estou dizendo que era do outro modo. Eu estou justificando que o evento do presente, ele é circular. Ele aconteceu de um certo modo, acontece agora e vai acontecer de novo. Então, ele está criticando, criticando não o futuro, mas criticando o passado. Será que dá para a gente afirmar 100% que o passado era desse jeito? Dá para induzir uma coisa que a gente não tem mais vínculo? Tem como chegar nesse ponto de prova, de justificativa, de adequamento de informação, de pesquisa científica, que garanta que a realidade era de tal jeito? E requer que uma indução exista? Uma indução no sentido de quê? É uma lógica material não presencial. É um tanto dedutiva. Por quê? Porque você não presenciou o passado, mas ela existia. Se a indução existia, como um norte de compreensão de causas e efeitos, então vamos dar indução necessária num evento que a gente não presenciou, um evento passado, que a indução estava presente nesse passado, para ter um efeito no presente. Então a gente está fazendo um anacronismo. Anacronismo causal, literalmente. Mas voltando aqui. O conhecimento seria, na prática, resultado do hábito. E este, por sua vez, seria derivado de um processo inerente à natureza humana, de associar dois fenômenos independentes, vinculando-os em termos de causalidade, por se terem mostrado de maneira encadeada diante dos nossos sentidos. Isso aqui, eu me lasquei gostoso na prova. Teve uma prova, na verdade, uma dissertação, né? Também uma prova, era uma argumentação dissertativa, só que não era um trabalho, não era entregue no mesmo dia, tinha que fazer na sala de aula. E eu tinha lá o problema do hábito em Hume. E eu não tinha entendido. E, de fato, eu não estava nem aí para não ter entendido, porque é um negócio complicado mesmo. Devei um cincão redondo nessa prova, ou um quatro, não lembro. Acho que foi quatro, mas eu passei, no fim das contas. Mas o ponto é, o que é o hábito aqui, então? O hábito é o quê? Que a gente não pode provar que no passado e no futuro existe indução. E no passado e no futuro conseguimos justificar a constância da causalidade. O hábito é apenas o adestramento dos sentidos no presente e através da nossa experiência de vida, ou do nosso conhecimento passado de geração em geração como autoridade e confiança. E o hábito é a manutenção dessa crença. É uma crença inerente à associação de fenômenos que não dá para saber se são ou não independentes. São forçadamente vinculados em termos de causalidade. Forçadamente vinculados. Que é raciocínio. Que é o quê? Conhecimento. Que é o quê? Intelecto. Descritivo. Denominativo. E também dogmático. E força a causa e o efeito estarem vinculados um ao outro. De maneira encadeada diante dos nossos sentidos. Então a indução está sendo colocada em dúvida aqui. E lógico, a dedução também. A dedução como fenômeno de interpretação. E a indução como fenômeno de experienciação. O argumento de Hume implica a impossibilidade do fazer científico. É entendendo-se ciência como saber irrefutável. Ou seja, se é irrefutável, a ciência é impossível. Porque ela tem que ser refutada, né? É impossibilidade do fazer científico. Como um saber irrefutável. Já no século XX, Karl Popper. Outro é... Popper, ele é... Ele é um empirista do começo do século XX. Retoma o que ele chama de problema de Hume. Popper concorda que o mecanismo psicológico da associação... Associação de força. Associação... Da associação força. Nossa, lia tudo errado aqui. O mecanismo psicológico da associação força tais pessoas a acreditarem por costume ou hábito que aquilo que aconteceu no passado acontecerá no futuro. Mas procura separar o que considera válido daquilo que seria equivocado na proposta de Hume. Procurando restaurar o status da ciência como forma de conhecimento racional. Ele volta aqui com o quê? Com o peso do conhecimento iluminado. Onde, para além da experiência sensível, para além do hábito, do comportamento, da psicologia, você poderia ter um conhecimento racional, intelectual, denso, adequado da natureza. Ele está salvando a natureza. Argumentando em favor de que o empirismo racionalista crítico, sem o menor espaço para indução. Sem indução, sem experiência delimitada, interpretativa. Mas sim uma racionalidade além do ser humano, pode dizer assim. Popper destaca a característica essencial da ciência. O saber e a falseabilidade, bem como a natureza conjectural do conhecimento científico, de fazer perguntas. Beleza? Vou tentar salvar a ciência aqui. De todo modo, o problema da indução ainda permanece. A visão de Hume parece que... Nos... Em nós, né? Parece ser que nós, né? A visão de Hume parece ser que nós, tanto quanto outros animais, temos uma crença instintiva que o nosso futuro será semelhante ao passado, com base no desenvolvimento de hábitos do nosso sistema nervoso, da nossa interação com os sentidos. E com o próprio intelecto, né? Com a proporcionalidade. Uma crença que não podemos eliminar, mas que não podemos provar ser verdadeira por qualquer tipo de argumento, seja dedutivo, seja indutivo. Tal como é o caso com o respeito à nossa crença na realidade do mundo exterior. É que ele pega pesado, porque ele pega toda a metafísica de crença, como se o nosso sentido não conseguisse defender a última compreensão da realidade. Como se a gente não pudesse definir a realidade através do nosso intelecto. Então, nesse sentido, o mundo exterior, que é o mundo do... O mundo ao redor, né? E também o mundo metafísico, pode-se dizer assim. É um mundo um tanto quanto misterioso e insondável. Tá? Isso é bem interessante, Hume. Bem interessante mesmo. Tá? E ele continua aqui. Na verdade, a gente... Meio que acabou o assunto por um tempo, né? E vai na teoria do eu como feixe. O eu como feixe. Essa teoria é pesada, cara. Pesada essa teoria. Costumamos... Costumamos pensar que somos as mesmas pessoas que éramos há tempos. No passado, né? Apenas por termos mudado em Paul, em muitos aspectos... Apenas por termos mudados em... Nossa, tá difícil hoje. Costumamos pensar que somos as mesmas pessoas que éramos há tempos. No passado. Apesar de termos mudados em muitos aspectos, a mesma pessoa está essencialmente presente, tal como estava no passado. Podemos começar a pensar sobre os aspectos que se podem alterar sem que o próprio indivíduo, subjacente, essencial, mude. Ryumi, no entanto, nega que exista uma distinção entre os vários aspectos de uma pessoa e o indivíduo misterioso que supostamente transporta todas essas características. Então ele está dizendo aqui que o balaio de gato que carrega as características humanas não é necessariamente diferente das características que ele carrega, tá? Como se tivesse uma alma que muda o corpo, muda a existência, muda as opiniões, mas a alma é a mesma, a sua identidade se mantém. Ele está dizendo que os feixes de identidade, que é o conteúdo, variam a própria identidade, tá? A identidade varia porque você muda. Então você não se mantém. Então você não tem essência. Então você não permanece. Então o eu é um feixe mutante e constantemente variável que garante uma não individualidade, uma ausência de individualidade, na verdade. Ele transporta características não constantes. Porque no fundo, como Ryumi afirma, quando se começa a introspecção notamos grupos de pensamentos, sentimentos e percepções, mas nunca percebemos uma substância a qual possamos chamar de eu. Então aquilo que seria o vaso, o receptáculo, a identidade, a essência do negócio, não é perceptível. Mas a gente percebe o quê? Sensações, percepções, pensamentos, conteúdos. Mas não o vaso em si. Por isso, tanto quanto podemos dizer, conclui Ryumi, não há nada relativamente ao eu que esteja acima de um grande feixe de percepções transitórias de conteúdos como sentimentos, pensamentos, hipóteses, teorias, opiniões, entre outras coisas. De notar que, na perspectiva de Ryumi, não há nada a que estas perspectivas pertençam. Não tem nenhum vaso que seja um receptáculo delas. Pelo contrário, Ryumi compara a alma ao povo de uma nação ou um common health, uma nação comum, que retém a sua identidade não em virtude de uma substância básica, permanente, mas que é composto de muitos elementos relacionados, mas em permanente mutação. Então quando você pensa em uma sociedade, você pensa em um monte de indivíduos aleatórios migrando de um lado para o outro, fazendo coisas aleatórias, identidades que compõem o que você chama de povo. Mas essa identidade não é o povo. O povo é a soma das individualidades. E não tem um vaso que diga, isso é um povo. Mas sim a soma das individualidades dá tendências no povo, tendências de comportamento, tendências de, sei lá, de identidade, né? Mas não retém a identidade. É uma tendência, é apenas um modo básico de fazer elementos relacionarem pertencerem a uma mutação constante. Nossa, caguejei feio aqui. Então, elementos relacionados pertencerem a uma mutação constante. A questão da identidade pessoal torna-se assim, uma questão de caracterizar a coesão frouxa da experiência pessoal vivida. Bem interessante essa perspectiva de fecho, né? De você ser uma soma de partes, uma soma de segmentos e não uma identidade consolidada. E ele chega na razão prática, o instrumentalismo e nielismo. Vou dar uma olhada no timing aqui pra ver como é que tá. Mais 20 minutos ainda. Vamos em frente, então. A maioria de nós pensa que certos comportamentos são mais razoáveis do que outros. Parece haver qualquer coisa de... Abstruso em... Caiu os papéis aqui. Não devia ter mexido nos papéis. Não devia ter mexido nos papéis. Não devia ter mexido nos papéis. Caiu. Peguei de volta. Peraí, peraí, peraí. Lendo de novo, então. A maioria de nós pensa que certos comportamentos são mais razoáveis do que outros. Parece haver qualquer coisa de abstruso em, por exemplo, comer uma folha de alumínio. Eu acho que é meio estranho, né? Comer uma folha de alumínio, mas beleza. É de fato. É um comportamento meio... Bizarro. Aí vamos ver o que é uma folha de alumínio. Papel de... Fina. É uma folha metálica altamente maleável, dobrada, não sei o que lá, cobre objetos. É uma folha de alumínio, literalmente. Mas Hume negou que a razão tivesse algum papel importante em motivar ou desencorajar o comportamento. Então Hume negou que a razão tivesse algum papel importante em motivar ou desencorajar o comportamento. No fundo, a razão é apenas uma espécie de calculador de conceitos e experiências. O que no fundo importa, diz Hume, é como nos sentimos em relação a esse comportamento. Então, ó, a gente, razoavelmente falando, racionalmente falando, fala, olha, não tem nada estranho em comer uma folha de alumínio, tá? A gente não tem esse comportamento enraizado na gente. Instrumentalizado de comer folha de alumínio. Hume nega isso. Ele fala que não é bem assim. Que a gente não tem um comportamento delimitado e definido, né? E que aprende as coisas. Mas sim que temos apenas um comportamento de motivação, né? Na verdade, é... No fundo, a razão é apenas uma espécie de calculadora de conceitos e experiências. Não tem sentido nenhum, não tem significado nenhum. É apenas aleatório e vazio. Aleatório e vazio. A calculadora de conceitos e experiências. Sem nenhum tipo de aura ou significado que garanta razoabilidade no comportamento humano, tá? Que garanta motivação ou direcionamento no comportamento humano. O que no fundo importa, diz Hume, é como nos sentimos em relação a esse comportamento. Então, o que importa é como estamos interpretando nos sentimentos, numa espécie de... Como posso dizer? É... Consideração complexa do que acontece ao nosso redor. Uma consideração estritamente mecânica. Mecânica mesmo, tá? O seu trabalho gerou uma doutrina do instrumentalismo, que declara que uma ação é razoável se e somente se ela serve os objetivos e desejos do agente, quaisquer que eles sejam. Então, se o agente decide comer uma folha de alumínio, ele pode comer. E não tem nada de irracional nisso. Isso é um instrumento mecânico do indivíduo que exerce a sua vontade. A vontade de comportamento, de sentimento e desejo, porque você tem vontade de comer a folha de alumínio. Ponto final. Isso é um instrumento mecânico da sua existência orgânica e irracional, não significativa e não importante, não grandiosa. O que leva com que o seu comportamento seja, ao menos, entendido como, pode-se dizer assim, razoável, porque você escolheu. Razoável porque você escolheu. Eu sei que é surreal, mas é razoável porque você escolheu. A razão pode entrar nesse esquema apenas como um servo, um servo passivo, informando o agente de fatos úteis, relativos às ações, que servem aos objetivos e desejos, mas nunca condescendendo a dizer ao agente quais objetivos e desejos ele deverá ter. Então, a razão é secundária aqui. Ela é um servo. Ela informa o agente, através de uma espécie de constatação da causa, constatação da relação, da consequência, ou seja, do evento que aconteceu, os fatos, os fatos relativos às ações. E ela serve apenas aos desejos e aos objetivos do cara que exerceu a ação. A razão é submissa. Ela não pode dizer os objetivos, os desejos. Ela simplesmente descreve eles. Ela não pode condensender. Ela não pode substituir. Ela não pode superar as ações. Ela é submissa aos comportamentos e aos desejos e objetivos. E é assim que ela descreve, posteriormente, os desejos e os objetivos, através das consequências que eles causaram. Assim, se você quiser comer uma folha de alumínio, a razão lhe dirá onde encontrar uma folha de alumínio, e não haverá nada de irracional em a comer ou em o desejar comer. Em comer de fato ou desejar comer. Então, não tem nada de irracional. Você só está efetivando uma vontade. O instrumentalismo passará a ser uma visão ortodoxa da razão prática em economia. Vai ser aceito em economia. Teoria das escolhas racionais e algumas outras ciências sociais. Mas, alguns comentadores argumentam que Hume foi mais além do nielismo. Alguns comentam que ele foi mais além do nielismo. E disse que não há nada de irracional em deliberadamente frustrar os seus próprios objetivos e desejos. Ou seja, não tem nada de irracional em você auto-podar a si mesmo, né? Auto- Tem um nome pra isso. Infligir a si mesmo a negação dos desejos, né? Você se auto-multilar, entre aspas, tá? E podar os próprios desejos, frustrar os desejos. Eu quero comer folha de alumínio. Por isso, deixa-me selar a minha boca. Então, você sela a sua boca pra não comer folha de alumínio. Entendeu? É como se você tivesse duas vontades e uma competisse com a outra. E daí, a que ganha é aquela que impede você. Tal comportamento seria altamente irregular, tirando qualquer papel da razão. Mas não seria contrário à razão. Que é importante em fazer julgamentos nesse domínio. A razão julga. A razão é o quê? É o que descreve a posteriori, né? Depois do evento, depois das coisas. É o significado do evento. Então, não tem nenhum significado inicial. Tem o significado posterior que a razão descreve. E é você efetivando a sua vontade. Para trabalho contemporâneo relevante, ver a autoridade da razão, de John Hampton. E a racionalidade, a escolha racional e a agência moral, de David Schmitz. Então, a escolha racional e a agência moral, David Schmitz. Então, aqui, o instrumentalismo e o nielismo e Nietzsche. Nielismo por quê? Porque a descrença numa densidade de conhecimento. Uma densidade de significado. Ele está negando qualquer tipo de... De, digamos... Não é que ele esteja negando. Ele está anulando qualquer tipo de... Intelectualidade. Qualquer tipo de... Amplitude volitiva significativa. Ele está deixando você no vácuo. Bem no vácuo mesmo. Um vácuo existencialista. Eu acho, talvez. E não vazio, né? No sentido mecânico do negócio. No sentido apenas instrumental do negócio. É um nielismo muito materialista. Por assim dizer. Aí temos também o antirrealismo e a moral e motivação. Antirrealismo moral. Antirrealismo moral e motivação. Então, aqui é junto. Antirrealismo moral é tudo junto. E motivação. Já leio ele. É só para ver o timing do negócio. Temos 10 minutos ainda. Dá para ler isso aqui. No seu ataque ao papel da razão no julgamento do comportamento. Hirme argumentou que o comportamento imoral. Não é imoral. Por ser contra a razão. Então, ele não é imoral por ser irracional. Contra uma espécie de acordo, um contrato social, entre aspas, intelectual. Um contrato de inferências, talvez, né? De significados da experiência, pode dizer assim. Então, o comportamento imoral não é imoral por ser contra a razão. Ele primeiro defende que as crenças morais são intrinsecamente motivantes. Motores, né? Se você acredita que matar é errado, você estará motivado, lipso facto, de fato, no presente momento, a não matar e em criticar a matança. Internalismo moral. Você internaliza o comportamento e a crença moral. Eu meio que acho interessante essa teoria. Então, as crenças morais não estão intrinsecamente motivadas, motivantes. Não são motivantes, né? Mas, se você acredita que matar é errado, você estará motivado, em fato, a não matar e em criticar a matança ou internalizar a moral. Elas estão... Ele defendeu que as crenças morais estão intrinsecamente motivantes. Elas causam a motivação de manter uma estabilidade de hábito, de comportamento. Lembra-nos, em seguida, que a razão por si só não motiva ninguém. A razão descobre os factos e a lógica, mas ela depende dos nossos desejos e preferências quanto à percepção daquelas verdades e se isso nos motiva. Então, a razão descobre os fatos e a lógica. Ela descreve, posteriormente, os eventos, mas ela depende dos nossos desejos e preferências. É o que? O como descrevemos e o como queremos descrever, como queremos racionalizar. Quanto à percepção daquelas verdades, ou seja, o nosso ponto de vista racionalizado. Ela está pondo uma espécie de vestimenta lógica e factual e recobrindo, racionalmente, os desejos e preferências, as intensidades na vida. Das nossas percepções e das nossas verdades. E se isso nos motiva. Aquelas verdades, se isso está nos motivando, nos dando, nos oferecendo, é uma espécie de proliferação, de propagação de comportamento. Consequentemente, a razão por si não produz crenças morais. Interessante essa conclusão dele, né? A razão em si mesma é refém, é subalterna, é efeito colateral das nossas ações. Ela não produz as crenças morais. As crenças morais aplicadas no comportamento são revestidas de racionalidade e nisso elas criam-se moralmente e racionalmente porque a gente age no mundo e significa o mundo posteriormente. Eu me propôs que a moralidade depende ultimamente do sentimento, sendo o papel da razão apenas o de preparar o caminho para os nossos sensíveis julgamentos, julgamentos por análise da matéria moral em questão. Então, isso aqui é outra coisa central. Depende ultimamente dos sentidos, que é a nossa sensorialidade e corporalidade, nossa experiência no mundo. Sendo o papel da razão apenas o de preparar o caminho. Ela dá o contorno do negócio. Para os nossos sensíveis julgamentos, sentimentos e sensíveis, sensibilidades mentais, sensibilidades sensoriais, julgamentos de intensidades, que são a nossa vida no mundo, são analisados em matéria ou da matéria moral em questão. Contrastado com o que a gente entende por conhecimento em questão para descrever a matéria e a experiência. Esse argumento contra os fundamentos da moralidade e da razão é hoje um dos argumentos pertencentes ao arsenal do antirrealismo moral. O filósofo ruminiano John Mackie argumentou que para os fatos morais serem fatos reais sobre o mundo e ao mesmo tempo intrinsecamente motivantes, eles teriam de ser fatos muito estranhos. Temos, pois, todos os motivos para desacreditá-los. Então ele está fazendo uma espécie de... Recebendo o bastão ruminiano, aceitando a filosofia ruminiana e dizendo que o antirrealismo moral é de fato uma verdade. Ele está argumentando que fatos morais serem factos reais sobre o mundo e ao mesmo tempo intrinsecamente motivantes, serem de fato realidades, a moralidade de se descrever a realidade em ipso facto, em fato estrito, intrínseco. Então eles teriam fatos muito estranhos, pois todos os motivos e todos os motivos para desacreditá-los. Então seria uma coisa extremamente antropocêntrica, extremamente arbitrária, anacrônica, descrevendo a realidade através de uma lente enviesada pra caramba. Para o trabalho contemporâneo relevante, ver a invenção correta e a invenção errada. Inventando o certo e o errado. Não. Inventando o certo e o errado. De J.L. Maykey. Maykey. Hume, a teoria moral de Hume. De Maykey. O realismo moral e a fundamentação da ética, de David Blink. E o problema moral de Michael Smith. E aí vamos por livre-arbítrio versus indeterminismo. E aí tem o artigo do livre-arbítrio. Antes de chegar no livre-arbítrio, pessoas... Deixa eu ver o timing aqui. Quatro minutos só, não sei se vale a pena. Livre-arbítrio. Vamos ver o que é o livre-arbítrio primeiro. São expressões que denotam a vontade livre e escolha. As decisões livres. O livre-arbítrio é a capacidade de escolha autônoma realizada pela vontade humana. O livre-arbítrio também pode estar associado a uma crença religiosa que defende que a pessoa tem livre-arbítrio, livre-liberdade, né? Então, vamos lá. Livre-arbítrio versus indeterminismo. A ausência de determinismo, né? Todos nós já notamos o aparente conflito entre o livre-arbítrio e o determinismo. É o que? A teoria filosófica de que todo acontecimento é explicado pela determinação, ou seja, por relações de causalidade. Causa e efeito conectadas numa teia amarrada de eventos, né? Se as nossas ações forem determinadas há milhões de anos, foram determinadas há milhões de anos, como poderá ser que elas dependem de nós? Temos liberdade de verdade se elas estão determinadas há milhões de anos? Mas Hillman notou um outro conflito, que torna o problema da livre-vontade num denso dilema. Ele ampliou ainda mais o negócio. A livre-vontade é incompatível com o indeterminismo, que é a não-determinação. Ou seja, a liberdade é incompatível com a liberdade. A liberdade é incompatível com a liberdade não determinada. Imagine que as suas ações não são determinadas pelos eventos precedentes. Nesse caso, as suas ações serão completamente aleatórias. Em adição, é muito importante para Hillman, as ações não são determinadas pelo seu caráter, as suas preferências, seus valores. Como é que alguém pode ser tido por responsável pelo seu caráter? Quem que é o responsável pelo seu caráter? A livre-vontade parece requerer do determinismo, né? Se você é livre, você é determinantemente livre, né? Porque senão, o agente e a ação não estariam conectados de modo necessário por ações livremente escolhidas. Se não for uma livre-vontade determinada, então, o agente e a ação não estariam conectados de modo necessário por ações escolhidas, livremente escolhidas. Tem dois minutos só, né? Tá, vamos tentar matar isso aqui. Então, sendo assim, quase todos nós acreditamos no livre-arbítrio. A livre-vontade parece inconsistente com o determinismo, mas a livre-vontade parece requerer o determinismo. Ela é tanto inconsistente, já que a gente pensa a liberdade não é determinada, podemos fazer o que quiser, só que ela exige que as coisas possam ser feitas livremente. Então, ela exige que o determinismo esteja presente. É paradoxal mesmo. Na visão de Hume, o comportamento humano, como tudo mais, é causado, causal. Ou seja, por isso mesmo, se tomarmos as pessoas como responsáveis pelos seus atos, devemos focar a recompensa ou a punição de forma que elas façam aquilo que é moralmente desejável e evitem aquilo que é moralmente irrepreensível. A gente volta aqui na aula que vem, pessoas, e debate um pouco aqui essa última frase que eu li. Há tempo ainda para conversar um pouco, tem um minuto, mas... É interessante pensar essa visão de Hume, o comportamento humano, como algo causado num contexto, assim, não... Meio espontâneo, tá ligado? Meio espontâneo, mas ao mesmo tempo é instável, pode dizer assim. Tomar umas pessoas como responsáveis pelos seus atos, ou seja, responsabilizadas e não tendo livre-arbítrio, devemos focar a recompensa ou a punição de forma que elas façam aquilo que é moralmente desejável. Se elas são controladas, elas têm que fazer o que é desejável. Elas são responsáveis, é um controle social, e evitem aquilo que é moralmente irrepreensível. Até aqui tudo bem, dá para entender. Mas não dá para aprofundar a fundo isso aqui, tá? Porque... é muito complexo. Então, deixa para a aula que vem, a gente debate um pouco isso mais. Mas é, não vou conseguir debater muito mais à frente. Depois a gente conversa no problema do ser e o dever ser, tá? Beleza? Então é isso aí. Grato pela presença, pessoas, e até mais aí. Falou-se. Acabou a aula, já. Salve ao BS YouTube. Grato pela presença. Até breve. Valeu mesmo. A gente se vê na aula que vem, com mais David Hume, tá? Tá bem interessante essa filosofia dele. Tá bem legal. A gente continua debatendo isso aqui na aula que vem. Falou, pessoas. Até mais. Tchau. Tchau.